Um olhar da benevolência de Deus, diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor está entre nós e a sua benevolência, a sua consolação está entre nós e para nós e diga agora para aqueles que estão em casa, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, você indica para a pessoa, o Senhor está conosco, olha para as câmeras e diga o Senhor está conosco e diga para essas pessoas que estão longe, a sua benevolência está sobre nós, é Ele que vem para nos consolar, é Ele que vem para nos consolar, é nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, isso mesmo fala para ela sorrindo com fé, diga para a pessoa que está em casa e você que está em casa, diga para aqueles que estão aqui neste Osana Brasil em Cachoeira Paulista, o Senhor está conosco, vamos falar mais forte, aqueles que estão chegando digam também, o Senhor está conosco, a sua benevolência chegou até nós, a sua consolação não está conosco, eu sinto um olhar de Deus, um olhar de misericórdia sobre nós no dia de hoje, é como se o Senhor estivesse olhando para esse centro de evangelização, é como não, é como não, Ele está olhando, não somente para nós que estamos aqui, mas para você que estamos aqui, mas para você que está em casa, diante de tudo aquilo que vivemos neste ano, a misericórdia, na terra da misericórdia, porque a canção nova é o santuário da misericórdia, nós estamos pisando num santuário de misericórdia, e as pessoas que vêm aqui são agraciadas pela visita de Deus, e esse olhar de misericórdia está sobre nós, está sobre nós, nós estamos fazendo um ano, que Padre Jonas Abib chegou na sua residência, nesse terreno santo, nessa casa da misericórdia, chegou do hospital, então nós estamos vivendo esse um ano, em que Ele foi para a eternidade, dia 12, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e eu quero dizer a você, o olhar de misericórdia, de benevolência de Deus, de consolação do Senhor, esteve sobre a canção nova, nós podemos confirmar isso com a sua presença, você confirma, de verdade, veja a vitória do Senhor na canção nova, sobre a canção nova, o seu fundador Padre Jonas Abib foi para a eternidade, está na eternidade, está junto de Deus, mas veja a beleza, a maravilha do que Ele deixou Ele deixou, Ele deixou a graça do Evangelho, a força de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou a força do Espírito Santo, sobre aqueles que anunciazes que anunciam a boa nova,�ward Deus, e é você, diga para a pessoa, é você, é você, é você, é você, somos nós, somos nós, daqui a pouquinho a barca estará chegando ela vai vir vai chegar até no centro, aqui já está vindo a barca do Senhor com os pedidos com os agradecimentos com as vitórias como eu disse a canção nova está celebrando esse ano de vitória na fé no luto que nós vivemos, mas na força do Espírito Santo que nos animou, que nos consolou que nos dá força você também pode jogar agora os seus pedidos sobre a barca quantos já estão ali um irmão vai passando para o outro até chegar a barca vai passando o seu bilhetinho a sua intenção o seu agradecimento a sua vitória na fé durante todo esse ano de 2023 a ação de graças a Deus a alegria de estarmos juntos celebrando celebrando essa realidade o que está mesmo na nossa camiseta aqui o que está Rogerinha aqui olha aqui firmes como se visse como se víssemos o invisível firmes como se víssemos se víssemos o invisível Osana Brasil 2023 2023 vamos dizer juntos o que está na sua camiseta firmes como se víssemos o invisível mais uma vez firmes como se víssemos o invisível mais uma vez firmes como se víssemos o invisível olha para a barca e diga isso com fé porque quem está na barca do Senhor nunca afundará amém amém firmes como se víssemos o invisível e o Edo tem uma palavra para nós ele vai trazer esta palavra de Isaías 40 eu vou pedir que a barca venha assim bem devagarinho bem devagarinho e você escute a palavra de Deus Deus libertador consolai consolai o meu povo diz o vosso Deus falai ao coração de Jerusalém gritai que a sua servidão se cumpriu e que sua culpa está expiada quero dizer para vocês que hoje é dia da vitória hoje é dia de vocês jogarem na barca toda a vitória de vocês em 2023 nós não estamos acostumados de ver a vitória de Deus na nossa vida porque nós vivemos praticamente atrás de milagres atrás de de conquistas atrás de da boa nova da boa nova de vida mas esquecemos que Deus está conosco e Ele é o vitorioso muitas vezes a gente quer uma coisa que é muito depressa que é que venha muito rápido e Deus fala não espere como é difícil nós escutarmos essa palavra espere espere e hoje eu quero dizer para vocês que muitas das cartinhas que estão chegando ali naquela barca é pedido não é agradecimento não é que a vitória que você teve em 2023 são pedidos são clamores e Deus proverá e Deus nunca esqueça disso Deus proverá Deus proverá sabemos que Ele está a par de tudo mesmo antes de você pedir Ele já estava de olho em você não esqueça disso esse amor é infinito de Deus conosco então pessoal antes de jogar o seu pedido ali eu preciso que o meu marido pare de beber meu marido pare disso ou minha esposa para daquilo meu filho precisa disso façam a revisão em você primeiro como estou eu e Deus Deus e eu como estou será que eu estou 100% com Deus será que eu estou fazendo tudo a vontade de Deus como diz também a palavra que toda carne é uma erva e toda sua glória como a flor do campo seca-se a erva e cai a flor quando sopra sobre elas o vento do Senhor entre aspas na verdade a erva é o povo e as ervas seca cai a flor mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre então pessoal a palavra do Senhor a palavra de Deus é muito forte no dia de hoje porque nós precisamos primeiro nos colocar toda a nossa força para não ser pecador para estar bem com Deus se eu quero a vitória minha e da minha família eu e minha casa serviremos ao Senhor eu sou o primeiro eu sou o primeiro eu e minha casa então eu sou o primeiro o que você espera de Deus o que você pede a Deus primeiro a você sou boa esposa sou bom marido sou bom filho eu primeiro depois eu posso dizer a minha casa e aí conclui essa palavra mas a palavra do nosso Deus pertence permanece para sempre permanece para sempre amém ei Senhor Jesus estamos experimentando o cumprimento de uma profecia um Deus que promete e cumpre as suas promessas você pisa no lugar da manifestação da glória de Deus peço que você aplauda esse Deus maravilhoso que não volta do Senhor permanece para sempre Deus não volta atrás e a sua palavra permanece para sempre vamos cantar isso levante os seus braços lá no ar há uma promessa há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós e é o próprio Senhor quem diz pedir e receberei tem o mal que não irá resistir os mares irão se abrir quando a boca quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar se eu orar se eu orar se eu clamar as muralhas não existirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não existirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não existirão ao poder de meu Deus há uma promessa cante novamente Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz pedir e receber Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz pedir e receber Nem o mal irá resistir os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar milagres Milagres neste lugar Seu orar, seu clamar, as mudadas não existirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as mudadas não existirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as mudadas não existirão ao poder de meu Deus Na profecia de Jonas Chega um dado momento em que a palavra diz que o povo orou com voz forte Orou com voz forte Eu queria que nós acompanhássemos com o olhar a barca que está lá em cima Vira para aquela direção Erga seus braços E ora agora em português com voz forte Dentro daquela barca há situações Há problemas Há doenças Há conflitos Há pessoas aflitas Há situações Há situações que só Deus pode revertê-la Só um milagro O impossível Poderia modificar a situação Mas abra sua boca E vá orando com voz forte Vá clamando Você está declarando, cantando Se eu orar Se eu clamar O clamor é uma oração forte O clamor é um grito Um grito A Deus Que escuta Aquele que está clamando São tantas as experiências bíblicas No Antigo Testamento Onde o povo clamou E quando o povo clamou Deus pode responder Nós acabamos de escutar Aquilo que foi proclamado Pela boca do profeta Isaías A erva seca E cai a flor Mas a palavra Do nosso Deus Permanece para sempre Permanece para sempre Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Creia, clama, peça Implora Suplica Ele é fiel Erga seus braços Com confiança Que hoje Que neste dia Que o Senhor Preparou para nós O Senhor tem algo A derramar A manifestar A lhe abençoar Peça filho Peça filha Peça com toda confiança Por aquela pessoa Que está doente Por aquela pessoa Que está entre a vida E a morte Como dizemos Já não há mais esperança Aparentemente Humanamente falando Mas clama agora Por aquele jovem Que está Na dependência química Aquela menina Que era tão de Deus E que se tornou Garota de programa Clama Clama Peça a Deus Agora Para que As muralhas Caiam Sejam elas quais forem Sejam elas quais forem A palavra vem Abrindo para nós O nosso dia Dizendo Consolai Consolai Meu povo Deus quer nos consolar Deus quer responder Aos nossos apelos Levanta os seus braços Lá no alto Em direção A bar Solta a sua voz Intercede no Espírito Ou com as suas palavras Solta a sua voz Que a nossa oração Possa experimentar o favor de Deus A vontade de Deus Que se derrama sobre aqueles que estão doentes Que se derrama sobre aqueles que estão enfermos Sobre aqueles que caem no desespero No dia de hoje Por aqueles que estão aprisionados pelo mal Solte a sua voz no Espírito Interceda Se nós orarmos Muitas situações nessa manhã mudarão O que Deus pode realizar O que Deus pode Jesus Doenças físicas Doenças espirituais Coloque tudo Meu irmão Minha irmã Mas o Senhor também está libertando Muitas pessoas Da doença da consciência A doença do mundanismo O mundanismo É colocar As nossas seguranças Nas coisas do mundo E não no Senhor O Senhor está te libertando agora Você que depositava sua confiança nos bens Você que depositava sua confiança Em outras pessoas Pessoas poderosas O Senhor te liberta agora O Senhor está curando o seu coração Está te dando um coração Está te dando um coração novo Um coração capaz De se abandonar Na presença de Deus De esperar em Deus De confiar em Deus Liberta-nos Senhor Jesus De todo o mundanismo Nós te pedimos Senhor Jesus E a barca vai passando E a barca vai passando Entre nós Essa barca Representa Os nossos corações Representa a nossa confiança Em Deus O Senhor O Senhor que vem dizer Eu vos consolo Amém Eu vos consolo Amém Você que estava no erro No pecado Eu sou o teu Redentor Amém Entra nessa barca Agora De vida inteira Entre Entre na barca Entre comigo Diz o Senhor Porque eu sou O teu Consolador Sou eu o teu Redentor E o Senhor ainda diz Eis que eu esqueço Os seus pecados Jogue os seus pecados Agora Os seus vícios Os vícios Dos vícios mais pequenos Aos vícios que acaba Com a sua alma Mas também que acaba Com o seu corpo É o Senhor Que vem É Ele que chega Na vida de cada um De nós Está chegando Agora na sua vida E a barca Vai passando E a barca Vai chegando Aqui perto do palco E os fiéis Vão lançando A sua ação de graças Os seus pedidos Mas lembre-se Que é Jesus Que toca em você Que é o Senhor Que vai Levando A sua vida E da sua vida Tudo aquilo Que é o seu passado Você que está preso Ao seu passado A barca Do Senhor Vai levando Tudo aquilo Que foram Seus erros Seus remossos Suas culpas Seu sentimento De vingança É Ele que está Recolhendo As nossas vidas Nesta barca Obrigada Senhor Vamos agradecendo Com as nossas palavras Vamos louvando Nesta barca Vicará Um ano Com os pedidos Toda a missa Todo o louvor Que acontecerá Nesse Centro de evangelização Nós vamos colocar O seu pedido A sua necessidade A sua vida E eu quero trazer Para vocês Que Deus É fiel Deus é fiel O Senhor Deus Vem com poder E seu braço Lhe segura O domínio Ele traz Consigo O seu salário E a sua recompensa Vem à sua frente Amém Obrigada Senhor Obrigado Senhor Como pastor Ele apacenta Seu rebanho Reúne com seus braços Os cordeiros E os leva Ao colo Ele mesmo Tange As ovelhas Mães Aleluia Jesus Então Deus Tem essa promessa Com todos nós Deus verdadeiro Deus único Ele habita em você Ele está em você Ele está em você Então não se preocupe Com o dia de amanhã Se hoje Como tantos brasileiros Estão desempregados Não consegue O pão nosso De cada dia Não se perturbe Porque aqui Diz o Senhor A recompensa A recompensa Vem à sua frente Amém A recompensa Do Senhor Virá À sua frente Pega seus braços Vai É uma atitude Diante do Senhor Há um povo Que clama Mas que clama Com confiança Porque sabe De onde Provém o socorro O meu socorro Vem de quem? Do Senhor O meu socorro Vem de quem? Do Senhor Que fez o céu E a terra Então grite a Ele Fique Este infeliz Gritou a Deus Este infeliz Gritou a Deus E foi ouvido E foi ouvido Este infeliz Gritou a Deus Este infeliz Gritou a Deus Este infeliz Gritou a Deus E foi ouvido E foi ouvido Vai igreja Este infeliz Este infeliz Gritou a Deus Este infeliz Gritou a Deus E foi ouvido E foi ouvido E foi ouvido Este infeliz Este infeliz Gritou a Deus Este infeliz Gritou a Deus E foi ouvido E foi ouvido E foi ouvido Declara mais vezes Este infeliz Este infeliz Gritou a Deus Este infeliz Gritou a Deus Este infeliz E foi ouvido E foi ouvido E foi ouvido Escute Um minutinho Escute E foi ouvido E foi ouvido E foi ouvido E foi ouvido Não tem Não tem o presidente Não tem o governador Não tem o prefeito Não tem o vereador Não tem o responsável O coordenador Agora só tem a Deus Amém Só a Deus Só a Deus Só a Ele Só a Ele Pega na mão Pega na mão do seu irmão Porque talvez no nosso meio Alguém que não consiga levantar o braço Está numa condição tal Que nem o braço consegue erguer Pega na mão desse irmão Levanta o braço dele O mais alto que você puder Diga comigo Senhor Senhor Ao fazer esse gesto Ao fazer esse gesto Eu estou clamando agora Eu estou clamando agora Que este meu irmão Seja levantado por ti Seja levantado por ti De qualquer situação De qualquer situação Que ele possa estar vivendo Que a tua graça possa ser derramada agora Que a tua graça possa ser derramada agora Na vida dele Na vida dele E ele experimente E ele experimente De forma muito concreta De forma muito concreta De forma muito concreta A tua consolação A tua consolação O teu abraço O teu carinho de Pai Senhor Faz acontecer nele Na vida dele Na vida dele Agora Agora Nesse exato momento Nesse exato momento Em que nós iremos clamar Em que nós iremos clamar O teu milagre O teu milagre Manifesta a tua salvação Manifesta a tua salvação Senhor Que a Tua graça seja neste momento Estendida Sobre toda a nossa nação Aonde esteja chegando agora O sinal Da TV Canção Nova Da internet Canção Nova Da rádio Canção Nova Faz chegar a Tua salvação Entra com a Tua salvação Senhor Levanta os enfermos Aqueles que se encontram Senhor Acamados Que sejam levantados esta manhã Pessoas desenganadas pelo médico Senhor Faz com que a Tua salvação Ela aconteça nesta manhã Pessoas com depressão Com pensamentos suicidas Senhor Faz com que a Tua salvação Chega a essas pessoas Chega com a Tua salvação Senhor Nas bocas de fumo As bocas de fumo Que irmãos nossos Irmãos nossos Se rendam ao Senhor Se rendam ao Senhor Nesta manhã de domingo Nesta manhã de domingo É o nosso clamor É o nosso clamor É o nosso clamor É a nossa súplica É a nossa súplica Senhor Senhor Restaura casamentos Restaura casamentos Devolve filhos às famílias Devolve filhos às famílias É o nosso clamor Senhor É o nosso clamor Senhor Cante esse infeliz Vai Esse infeliz gritou a Deus Esse infeliz gritou a Deus E foi ouvido E foi ouvido E foi ouvido Cláudio igreja Solta a voz E foi ouvido Grita pra ele Grita 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 Esse infeliz gritou a Deus Mostra o teu desejo Esse infeliz gritou a Deus E foi ouvido E foi ouvido Vai Esse infeliz gritou a Deus Esse infeliz gritou a Deus E foi ouvido Só vocês Vai Esse infeliz gritou a Deus Esse infeliz gritou a Deus Esse infeliz gritou a Deus E foi ouvido Solta seu grito Vai igreja Esse infeliz gritou a Deus Esse infeliz gritou a Deus E foi ouvido Uma pessoa Que está com A sua cabeça Metade grita do cérebro Com uma paralisia Facial Jesus está tocando neste momento Alguém que está rezando conosco E tem um braço Um braço Que foi operado várias vezes E esse braço Perdeu parte dos seus movimentos Se você está aqui Levante a sua mão O seu braço Jesus está tocando em você Bendito seja Senhor Porque neste momento O Senhor está ouvindo A oração de muitas pessoas Uma mulher Que usa um óculos Muito mais forte do que o meu Está perdendo a visão Ela tem um tiquinho de visão Ela está sendo visitada por Jesus Agora Amém Nós te bendizemos Senhor Porque o Senhor está ouvindo a oração Amém Muitas libertações estão acontecendo No nosso meio Muitas libertações estão acontecendo Nas nossas casas Em muitos lugares A imagem que o Senhor me dá É de um grande monstro Horrível Horrível E esse monstro Ele está Acorrentado Daquelas correntes Que se usavam Para os escravos Para os negros E esse monstro Ele está Ameaçando Porém Ele está Entre correntes O Senhor O Senhor está Acorrentando Todo monstro Toda força maligna Toda força Toda força Toda força Toda força Toda força do encardido Do demônio Que está Amarrando Que estava Amarrando A sua vida Amarrando E você E você se sentia Amarrado Acorrentado Ameaçado 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 Como esse monstro E nosso Senhor Jesus Cristo Agora Diz a esse monstro O repilento Cala-te Para de rangir Para de rungir Porque você Porque você Porque você Está acorrentado Pela força Da graça Do Espírito Santo É o Senhor Jesus Que nos liberta De todos os monstros De todas as ameaças Ser liberto Por Jesus Cristo Nosso Senhor E eu peço Que o Padre Edmilson Com a sua autoridade De sacerdote Ele mesmo Nos dê Esta Graça De sermos libertos Com a sua autoridade E você se renda Nosso Senhor Jesus Cristo Você que ainda Não se rendeu Ou você Que se sente Ameaçado Agora Receba esta graça E assuma Para a sua vida Para a família Para o seu ambiente Porque tudo Estava amarrado Tudo estava escuro Tudo estava Aprisionado Quero convidar você A levantar os braços Como intercessor Não é uma graça Exclusiva A uma pessoa É uma graça ampliada O Senhor Mostrava pessoas Com a mente Espremida Pessoas que queriam Tomar decisões Radicais Mas não conseguiam Tomar as decisões Porque era mantido Assustados por esse monstro Não te deixavam Progredir Mesmo amarrado Ele te ameaçava O Senhor está te dizendo Você é livre Você é livre Não há poder Não há poder maior Do que o poder de Deus Amém Levanta seus braços Talvez você nem seja A pessoa Mas você está Neste momento Visualizando alguém Pensando em alguém Que se encontra Oprimido por esse monstro Ameaçado por esse monstro Pega os braços Em favor dessa pessoa Em favor dessa pessoa Clama agora Mais um pouquinho No Espírito Você que ora Ora forte No Espírito Deus Senhor do céu Da terra A quem recorremos Como o único Soberano Absoluto Aquele que tem poder Sobre as coisas visíveis E invisíveis Nós clamamos agora A Deus E eu como teu sacerdote Clamo Imploro Peço Que do mais alto Céus Desça sobre nós Uma força De libertação De quebra De cadeias De quebra De julgos De tudo Que oprimia Que aprisionava Que prendia Os teus filhos Que faziam Com que eles Se mantivessem Prostrados Diante de forças Contrárias Deus Eu clamo agora Em teu nome Jesus Pela força Pela unção poderosa Do Espírito Santo Para que todo julgo Seja quebrado Toda cadeia Seja destruída Todo mal Seja Aniquilado Ser livre Ser livre Ser livre Ser liberto Ser curado Milagrosamente Receba de Deus A libertação A salvação A restauração A restituição Do que foi tirado Do que foi roubado Do que foi saqueado Pelo maligno Deus Deus eu imploro Como teu sacerdote Que sobre eles Agora desça A tua bênção E que a tua bênção Senhor Ela neste momento Se impregne No mais profundo Das suas almas E que aconteça A tua obra De salvação Sobre eles Eu imploro Agora a Deus Que caia A tua bênção Mais do que poderosa Amém Senhor Mais do que abundante Super abundante Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A salete Tem uma palavra Para nós A salete O Senhor me mostrava Corações Doloridos Me veio A palavra Que o Hétero Trouxe Consolai Consolai Confirmo Salete Olha Consolai Você que hoje Precisa ser Consolado Por Deus Eu ia ler Essa palavra Você que perdeu Um bebê Recentemente Você que Teve vários abortos Espontâneos Coloca a mão No seu coração E tome posse Dessa palavra Que o Hétero Trouxe Consolai Consolai Meu povo Diz vosso Deus Animai Jerusalém Dizei-lhe Bem alto Que suas lidas Estão Terminadas Amém Bendito Seja Deus Eleve Seus braços E vai louvando Agora Porque é o Senhor Quem te consola É o Senhor Quem te cura O Senhor Que te consola É o Senhor Que te consola Daquela humilhação É o Senhor Que te consola Daquela perda É o Senhor Que nos consola É o Senhor É o Senhor Que te consola Das mortes Que chegaram Em sua casa Pela Covid Mas também Você que perdeu Entes queridos Em acidentes Em incêndios Em cirurgias Complicadas O Senhor Te consola Você Que seu marido Saiu de casa Que a sua esposa Te abandonou É o Senhor Quem te consola É o Senhor Consolai 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 Deus Deus Música 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 Amém Luz Música 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 Deus está me incomodando desde o começo da oração para nós homens. Eu sinto que Deus me fala muito forte que tem homens aqui e homens no Brasil todo que por vergonha de fazer o exame de próstata, hoje está sofrendo com o câncer da próstata. E Deus quer que você tenha coragem. Deus, não é que Ele vai te livrar, Ele vai te curar, mas você vai ter que passar pelo cadinho da humilhação, de fazer o exame, de entregar a Deus. Todos nós homens, depois dos 40, temos que fazer isso. Então, como que eu posso ser de Deus se eu só nego aquilo que Deus manda? Porque a medicina é de Deus. Ele cura, cura, Ele vai fazer maravilhas, vai. Mas eu tenho que ser obediente a Ele também. Então, pessoal, meus queridos irmãos, não deixa. Eu vejo tanta gente sofrendo, recebo tanto pedido para orar sobre essa doença, o câncer da próstata. Eu peço a todos vocês agora. Deus quer te curar, mas quer que você seja aquele homem obediente à sua vontade. E procure um médico. Não se esqueça disso. Deus abençoe. Se tiver alguém aqui, que passa por esse problema, levanta a mão e diz amém. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Amém. Permaneça de pé um minutinho ainda, que nós já continuamos a pregação. Levanta seus braços e com animação. Vai lá. Solta a voz, Brasil! Povo reunido, uma nação num só lugar Levantando a voz para adorar Em território santo, nos reunimos pra celebrar Que bons anjos iremos cantar Solta a voz pra você Ah, ah, ah Oh, 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 salta Oh, 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 yoná O Rei paves no Rei Oh, 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 sacana Oh, 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 santa Ao nosso rei Mais uma vez, com toda a força O nosso rei